Dei zero pra ela. Esse negócio de ficar aplicando prova é um saco. É muito interessante. Ainda bem que hoje é sexta-feira, graças a Deus. Vem cá, falando nisso, você vai amanhã na minha festa? No aniversário? Aniversário amanhã? Que dia que é amanhã? Sete. Menina, amanhã é aniversário da minha avó. Não vou poder ir. Sua avó? Aham. Que morreu? Eu falei minha avó? Falou. Aniversário da minha avó. É aniversário da avó. É porque eu moro com uma menina chamada Verônica Ortiz. E a gente chama ela de vó. V-O. Por causa do excesso de intimidade. Ah, entendi. Que tem, entendeu? É, leva a Verônica também. Então, é porque lá no bairro tá tendo um bafafá de tiroteio, então a gente tá querendo comemorar em casa. Não tô te falando, não tá te rolando isso, não. Teve uma operação bizarra. Tá supersegura agora. É? É. Puta que pariu, hein? Foi? Não, não. Puta que pariu. Que coisa boa! Adotei o cachorro semana passada, tu acredita? Ai, mentira, não acredito. Ele é muito gracinha, né? Só que ele tem problema de saúde, ele tem uns piripaquezinhos, né? Tem problema de respiração, as coisas... Qual é a raça? O quê? A raça do cachorro. Ele tem os traços de... de... New Yorkshire, com um rabinho de pincha, um... um quê de... Tudo isso no cachorro? Hum... É porque lá no canil que a gente adotou ele, o que acontece? Deixavam os bichos soltos. Ah, tá zoando. Então eles transavam entre si. Gente... Sodoma e Gomorra de cachorro. O que acontece? Então o que acontece? Ele virou essa coisinha bonitinha, né? Mas... E eu não vou poder deixar ele sozinho, porque ele tem esse probleminha de saúde, né? Mas quem tá tomando conta dele agora? É... Então, a gente tá contando com a sorte, porque às vezes ele tem um lapso de sobriedade, né? Então a gente consegue deixar um tempinho ele independente. É, mas ele vai ter lapso de sobriedade com certeza no dia da minha festa de noite. É... Mas vai poder ir. Você tá afim de me convidar pra essa festa também, minha amiga? Amigo, óbvio. Sem você não é festa. Ah... Não, sério, você tem que ir. Eu te amo muitão, cara. A gente é tão amigo, né? Eu te amo, você é muito meu amigo. Você tem que ir. Eu te amo tanto também. É... Pena que eu não tô podendo beber porque todo mundo é antibiótico, né? Vem cá, você tá achando quê? Traga festas... Que é festa de faculdade? Tem só bebida? Claro que não. Tem um monte de comida, muito coisa gostosa. Não, mas tô no processo, né? Porque o que acontece? Eu tenho muitos amigos veganos e não veganos. Então fica aquele lapso de tempo e espaço no meio dos dois, entendeu? Tu já comeu um bife diferente a um vegano? Gente, uma coisa... Eu fico desconfortável, entendeu? Não. Então... Sabe o que é que é também? Eu tô me sentindo meio molinho porque eu acho que minha imunidade tá lá embaixo. É pra mim nascer? Eu tô querendo fazer... Um feriado judaico amanhã... Você é judeu? Hum... Não. Mas vó é. E a família dela é muito tradicional. Eu vou ficar sem graça de falar não pra ela, entendeu? Não, não. Tem feriado judaico nenhum amanhã. Eu tô vendo aqui. Quem você chamou pra essa festa aí? Chamei Patrícia. Chamei Carlos. Uhum. A Fernanda, sua amiga. E chamei Tiago. Ah, chamou o Tiago? Oi. Hum... Não tô falando direito com ele. Sério? Eu não sabia. Pois é. A gente se metou numas fofocas por causa de ti. Sério? A gente não tá nem se falando direito. Não, pera aí. Eu vou resolver isso pra você. Eu vou resolver, pera aí. Eu acho que não é uma boa pessoa. Pô, é sério isso? Pronto, desconvidei. Faz o seguinte, amiga. Eu vou ver e te falo, tá? Amigo, eu quero muito que você vá. Tô contando com você, hein, amigão? Amigão? Uhum.